Olá, ao longo desses 5 anos, já desde que eu iniciei o projeto Psicologia do Trader aí no Brasil, em 2015, eu desenvolvi algumas técnicas para ajudar os traders que me procuravam principalmente por e-mail. Eu acredito que essa técnica de exposição é uma das mais eficientes. O que acontece é que nós, seres humanos, nós temos uma tendência muito grande a nos relacionar muito bem com aquilo que a gente consegue olhar, tocar, sentir, nos relacionar diariamente, criar esse contato, esse vínculo com as coisas. E a partir do momento que a gente perde esse contato, esse vínculo, a gente começa a tomar decisões irracionais, vamos assim dizer. O que acontece? Você vai perceber, pode ser até que você já perceba isso, que você não dá tanto valor para o dinheiro quando você vê que ele está ali no numerozinho da tela do computador. Parece que ele não é real, parece que ele não é de verdade. E você acaba tomando decisões que realmente justificam e afirmam esse pensamento. Então, para muitos traders eu tive essa ideia de criar essa técnica chamada técnica da exposição. O que que acontece? Se você opera 100, 200, 300 reais por dia, seja lá qual for o valor que você tem, como meta tanto de gain quanto de loss, você vai pegar e você vai pegar esse dinheiro físico, né, 50 ou 100 para ainda causar um impacto maior. Então, se é 100 reais, 200 reais, deixa elas do lado do seu computador. Para você lembrar que esse é o valor que você está usando naquele dia. Essa técnica funciona? Ela funciona. Mas eu percebi que para alguns traders, mesmo olhando aquele dinheiro ali, não estava sendo o suficiente. Eles entendem que é uma quantia grande, mas mesmo assim ainda não traz eles para uma realidade para realmente entender a importância desse valor. E dá importância a cada dia dessa pequena conquista. Então, eu falei para eles fazerem o seguinte. Além desse dinheiro, coloco alguma conta, alguma conta que esse dinheiro é capaz de pagar, né. E não só conta, né, boletos, energia, aluguel, qualquer coisa assim que esse dinheiro vai ajudar a pagar. Mas se mesmo assim isso não te ajudar, você pode colocar fotos, né. Fotos da sua família, dos seus filhos, da escola que você quer que seus filhos vão, uma viagem que você quer fazer, um carro que você quer comprar. Coisas que reforcem o valor que você precisa dar para aquilo. O valor que você precisa ter todos os dias para batalhar e conquistar esse dinheiro. Por quê? Porque isso aumenta esse vínculo que você tem de uma forma saudável. Quando eu escrevi meu livro que eu publiquei agora faz pouco tempo, é importante que você desenvolva uma relação saudável com o dinheiro. Você não pode odiá-lo e nem só pensar nele. Os dois extremos vão fazer com que você viva sem dinheiro, de fome e infeliz o resto da sua vida. Então você precisa equilibrar essa relação. Então você desenvolvendo essa relação mais física, visível e emocional, colocando fotos, colocando sonhos, ao lado dessa quantia de dinheiro que você usa todos os dias, você aprende a dar mais valor, a controlar mais os comportamentos impulsivos. Na hora de estar nervoso, dá uma olhada naquilo e aquilo te ajuda a acalmar, te ajuda a refletir e a não ter as atitudes impulsivas. Então teste essa técnica. É óbvio que ela não vai funcionar para todo mundo. Não existe uma técnica que funcione para todas as pessoas. Mas testa. O mercado é isso. É testar. Teste comportamentos, técnicas, tudo que possa te ajudar a ter um melhor controle sobre as suas ações. A evitar que as coisas gatilhem as suas emoções. Tá bom? Façam isso e depois me digam como que foi, se está ajudando. E claro, não deixa de dizer o que você está achando do material e que tipo de assunto você gostaria de assistir aqui no canal. Um abração e até a próxima. Obrigado. Obrigado.